E fala aí rapaziada, aqui é o Otis, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô trazendo mais um react Hoje reagir a nova música do Gustavo G.N. Tormento, do EP Psíquico Eu já tava esperando bastante essa música Porque eu via ele postando nas redes sociais Que ia lançar um EP novo E só pelo nome da música e pelo nome do EP, mano Já imagino que tá o que vai vir por aí, né Antes queria pedir pra vocês seguirem nas redes sociais Tá tudo na descrição O Snap, o Twitter, o Instagram Que é muito importante pra você ficar por dentro do canal E bora reagir aqui, no final dou minha opinião, dou aquela analisada E tudo mais, já tô ajeitado aqui na tela e Gol Edição Maier Voz e Letra Porra, o que é que tá acontecendo? Tô tentando entender, nem eu mesmo me compreendo Na madruga meu fita Me sinto um parasita Tentando saber qual o real sentido dessa vida Com a mente mais insana Até outras horas Relembrando as pipa, os golzinhos, as biloca Como era bom o tempo que eu acordava Pra viver e não ficava em conflito indeciso Tipo, o que é que eu vou fazer? Preciso de uma luz Mas não só pra clarear Quero a luz no fim do breu Aquela sim vai me salvar Ninguém sabe o que passo A fita tá mó tensa Eu queria resolver Mas como se eu sou o problema Cadê quem tá comigo? Os boy que diziam ser meus amigos Cadê vocês agora que eu preciso? O ser humano é oportuno Assim sempre vai ser Você terá algum valor quando tiver pra oferecer Eu busco a ascensão Procuro força seguindo a razão Cansado de brigar com a ilusão Nada é lindo igual você pensa Então aprenda Ser frio no mundão não é maldade É questão de sobrevivência Até que não reclamo Não vou culpar a Deus Se alguém teve culpa do fracasso Esse alguém sou eu Também não sou vidente Pra saber o que me espera Mas porra Se eu soubesse evitaria várias merda Me afoguei no ego Não nego Mas mágoa E desaforo é algo que não levo Pra minha casa Não julgue não Porque além de tudo sou humano Não julgue mal Você não sabe o que eu tô passando É fácil apontar erros Esse é o grande erro Acha que é perfeito E não olhar a si mesmo Quem dera Se a felicidade fosse o dinheiro Tava fácil Ser feliz Era sorriso O dia inteiro Eu só queria paz E o resto Eu dava um jeito Me sinto aprisionado É algo surreal Antes fosse algema Mas é papo de espiritual Explicar o inexplicável É mó treta No máximo psicografo Os meus sentimentos E o resultado final Só cravado nas letras Frente ao questionário Da tortura Da raiva Mergulho em fatos E o resultado São as lágrimas Poeta é assim Tá no fim Trampa mesmo A cura sempre vem Daquilo que ele tá escrevendo A males que vem para o bem Aproveito a recaída Pra tentar salvar alguém Que desacredita da vida A esperança nunca morre Se morrer É a hora de dar fim No pesadelo E boas vindas pra vitória É fácil desistir Dá um foda-se pra tudo Porém minha mãe não sofreu A toa me trazendo ao mundo Quero ser um orgulho Da minha nobre coroa Ela que me inspira A ser melhor como pessoa Pra ela é minha linha Minha vida Minhas conquistas Por ela eu faço tudo Que um ser que ama faria Ela que me motiva Estar nativa Como artista É ela que me guia E por isso ainda tô na pista A vista Só tempestade Vindo pro meu lado Dá valor nos pais Sem teto Sem saída Mas não desesperado Davi venceu Golias E o bem venceu o mal Já vence tantas na vida Isso é só um temporal A dor é implacável Pra quem é pessimista E só um obstáculo Pra quem ainda acredita A minha fé não morre Mas a derrota pisa Mas você pode Um dia meu jogo vira Como falar de sonhos Não fode Feliz é aquele que deita na cama Fecha o olho e dorme Cheio de pensamentos Fazendo vários planos Não com arrependimentos E derramando prantos Tentando Descobrir o que é que fez de errado Qual o motivo Que fez de você um fracassado O cara fica louco Dói no fundo da alma Saber que tá na merda Mesmo sem ter feito nada Não é drama Só quem viu a lama Fraga é tenso Querer provar da cura Entre as doses de veneno Só eu e Deus Quem sabe do meu Real estado Das palavras que cortaram O que tenho guardado Das torturas que me arrastam Das lembranças que me matam Eu sei Tudo vai mudar Isso é só um pesadelo Logo a noite vai passar Eu sei Tudo vai mudar Nada dura pra sempre Prometi não vou mais chorar Eu sei Tudo vai mudar Isso é só um pesadelo Logo a noite vai passar Eu sei Tudo vai mudar Nada dura pra sempre Prometi não vou mais chorar Acabou? Acabou mano Foda pra caralho Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo Tormento Gustavo Gn Do EP Psico Bom deixa eu olhar a primeira descrição aqui Porque eu sempre gosto de conferir Porque ele deixa os créditos e tudo mais Geralmente do vídeo fica na descrição Aqui trabalho independente Com colaborações de alguns amigos E outros artistas E uma realização pessoal Primeiramente Parabéns pro Gn Por estar realizando esse EP Psico E mano Só por esse primeiro Primeiro single Primeira música Cara você vê que o EP Vai ficar foda velho Foda demais A edição foi feita pelo Mayer Tipo um lyric vídeo né Ficou simples Mas ficou bom Ficou bacana Ficou da hora As jogadas de letra Que passavam vezes correndo E tudo mais Então ficou bom Parabéns Mayer E agora falar sobre a música Sobre a letra Cara Vamos lá Tormento Eu acho que esse tormento Que ele colocou como nome da música Deve ser tormento Pelo que passa na vida dele Pelo que passa na cabeça dele né Pelo que ele sente né Esse primeiro EP Deve ser alguma coisa assim Vou falar alguns versos Que eu achei da hora Todos os versos na verdade Achei da hora Mas vou comentar Em cima de alguns Que teve um aqui Que ele falou assim Com a mente mais insana Até altas horas Relembrando os pipa Os golzinhos As bilocas Como era bom O tempo que eu acordava Para viver E não ficava com conflito Indeciso Tipo O que é que eu vou fazer Cara Que verso Foda mano Ele conta nesse versozinho aqui É o tempo que a gente é criança Que a gente só vive A gente não tem preocupação Não tem responsabilidade Com nada né Só solta os pipa Faz aqueles golzinhos Para jogar bola E vive cara E brinca E muitas vezes né Esse que é o maior erro Do ser humano né A gente Tem pressa para crescer Esse eu acho que é o maior erro Do ser humano Eu acho que não tem É Conserto isso Porque Hoje eu vejo que É Que a gente não tem que ter pressa Para crescer Mas Quando a gente é criança A gente quer ter pressa Para crescer Eu acho que É uma coisa que já é da vida E que eu acho que é muito errado Mano Ele conta aqui Nessa parte E tipo hoje O que eu vou fazer Aí ele conta um pouco mais para frente Sobre amizade Sobre amigos Que só vem Quando você tem Alguma coisa a oferecer Aquelas pessoas interesseiras Fala que Tipo Você não reclama Botando a culpa em Deus Ah por que aconteceu isso E sim em você Ver os seus próprios erros E também uma parte aqui Que eu achei da hora É fácil apontar erros Esse é o grande erro Achar que é perfeito E não olhar a si mesmo Quem dera Se a felicidade Fosse o dinheiro Quem dera Estava fácil Ser feliz Era sorriso o dia inteiro Eu só queria a paz E o resto Eu dava jeito Porque é muito fácil A pessoa julgar Outra pessoa Só ver o erro Da pessoa Nunca Parabenizar O acerto Eu acho que a gente Passa muito tempo Procurando o erro E não Dando os parabéns Por acerto E a gente É muito fácil A gente criticar Outra pessoa Mas a gente nunca vê O que a gente está errando Né Nossos próprios erros E nesse refrão Que fala disso Cara Praticamente todos os versos Dessa música Que a gente para Para pensar Sobre alguma coisa E cara Isso significa Que a música Ficou Foda demais Não tem outra palavra Para mim Expressar o que eu senti Desse trabalho Dessa primeira música Do Gustavo Geni Que de novo Parabenizar ele Por esse EP Que ele vai estar lançando Por essa primeira música Ficou Mano Ficou demais Eu poderia ficar falando Horas aqui Sobre os versos Sobre o que a música Está passando Mas Cada um tem um pensamento Cada um sente Alguma coisa da música E eu vou ficar horas Passando o que eu senti Por escutar uma vez O certo seria Eu escutar mais vezes Mas aqui como é um react Eu estou passando O que eu senti Por uma vez Só pela primeira vez E foi isso Eu acho que esse tormento É da vida Do que ele vai pensando Da cabeça dele É meio complicado Explicar isso Mas Se eu for explicar Eu vou ficar 5 horas aqui Então eu vou deixar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse react Se você gostou Deixe aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Não esquece aí Que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau